Oh, eraubera, oh, eraubera, com humildade Oh, eraubera, oh, eraubera, com humildade Pra te falar que sem você não deu meu nada Já me perdi, sofri numa aventura Tentei outra paixão, na ilusão de te esquecer Eu quis fugir, me arrependi ao me afastar de ti Vem o grande amor, só sem falar da saudade Esqueci até de mim Esse destino é maldade, eu tô falando a verdade Te amo e vai ser sempre assim Oh, meu amor, volta por favor Preenche o vazio que eu tenho em meu peito Trata de minha paz, outra vez você ajeito bem Meu amor, tanta solidão Já vi uma loucura em meu maior tormento A cada dia crescendo aqui dentro Oh, meu amor, eu tô falando a verdade Oh, meu amor, eu tô falando a verdade